Cara, assim, eu não sei porque a Ivy tem esse carinho todo não, tá? E o Anandinho também, cara. Uma coisa é você desculpar, outra coisa é você não querer papo. Eu tenho certeza que se fosse o Matheus e Brenda, o Albert e a Adriana, eles nem iriam estar conversando, tá? Já começa por aí. Ah, mas é a Anipelanza. Ah, então vamos conversar, porque tudo bem, né? A Anipelanza, igual os outros casais, todo mundo pode fazer o que quer, né? Mas se Matheus e Brenda e a Adriana fazem alguma coisa, aí todo mundo vira a cara e nem dá essa possibilidade de converse imediata, sabe? Então, assim, o que que acontece? Eu não sei que carinho todo é esse daí, não, porque um dia atrás aí me ficava chamando o Adbala de falso. Aí chega na DR e volta no Adbala. Pega o poder, tira todos os votos do Adbala e manda aí viradinho pra DR. Que carinho é isso que eu vou ter por um casal que, né? Tinha embates com outro casal, tinha motivos com outro casal, mas resolve me colocar no DR. Aí não dá pra entender, não. Tipo, eu, tudo bem, aceita desculpa, não sei o que, tamo junto, mas cada um pro teu lado. Sem ficar de hienhien, sem ficar, ai, a gente gosta de vocês, ai, não sei o que, sabe, tipo, não precisa. Isso é um jogo e a Anny, pelo menos, já tiveram a posição deles. Beleza, é só manter de vocês, mas o Ivanadinho gosta também desse jogo de ficar adulando, né? Adula um aqui, adula o outro lá, ele vem pra cá e vai pra lá. Por isso que eu falo, o posicionamento da Anny referente ao posicionamento de Ivanadinho é correto. Essa parte ela acertou quando ela falou que eles são sabonete, que eles vão pela tangente, vai por aqui, isso ela acertou, isso a Anny acertou, né? Mas a gente sabe também que a Anny não é essa bola toda também, né? Ela é bem hipócrita, ela acertou nessa, mas errou em outras 300 vezes. Então, assim, mas enfim, Ivanadinho continua fazendo esse jogo péssimo e agora estão se aproximando de Albert Adriano. Quero só ver o que isso aí vai dar. Deixa o like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. tchau. 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 Obrigado.